1ª Rede de Maior Capilaridade do País 750 lojas, 14 centros de distribuição, 1.200 caminhões Uma grande relação e um grande negócio que nós estamos construindo juntos hoje com a máquina de vendas Porque isso é só o início de uma produção de um projeto que vai se expandir até o final do ano A mais de mil lojas que a máquina de vendas pretende atingir E nós vamos começar agora já de imediato com cerca de 15 mil unidades de produtos Que já com um faturamento inicial de 90 milhões de reais E que já vai entrar em operação agora no 2º semestre de 2021 Nós vamos conversar com a senhora In Zuo Que é filha do controlador do grupo CR Zongsheng aqui no Brasil E a senhora In Zuo, como você se sente sobre os resultados que essa partnership oferece? Na verdade, nós estamos muito felizes E nós estamos muito feliz E na China, nós estamos muito feliz Nós estamos conseguindo o momento de que, primeiro, o Brasil está rolando E o economia está fazendo muito bem Então, nós entramos no Brasil no momento de verdade E também, no motorista do negócio Nós estamos fazendo muito bem com o nosso amigo Claudio Ele é muito profissional e ele fez um ótimo trabalho E nós estamos muito, muito feliz com os resultados E então, nós estamos muito forte E aí E aí E aí E aí Obrigado.